A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É a marca da besta. Então vamos ler Deuteronômio, capítulo 6. O inimigo quer pôr a sua marca na mão direita e na fronte. A fronte representa o que nós pensamos e a mão representa o que nós fazemos. Mas olha o que Deus faz. Deus nos imuniza com a sua palavra. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí vem uma palavra para os pais. Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado em tua casa. E andando pelo caminho. E ao deitar-te, e ao levantar-te. Se nós não fizermos isso, irmão, não temos chance. É uma vacinação contínua. Porque o bombardeio lá fora é sem trégua, sem misericórdia. E nós estamos ali passivamente. Seja feita a vontade de Deus. Não! Não é seja feita a vontade de Deus. Claro, Deus vai fazer a sua vontade. Mas você tem que fazer a sua parte. Também atará-se como um sinal na tua mão. Está vendo? O inimigo quer pôr a marca na nossa mão. Mas Deus fala, você vai atar a palavra como um sinal na tua mão. O inimigo quer pôr a marca da besta na nossa fronte. Mas Deus fala, você pôr a palavra por frontal entre os olhos na sua fronte. É a palavra de Deus versus a marca da besta. A vacina é a palavra de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 15. Para que seu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja, o Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O anticristo, o dragão está espalhando o mistério da iniquidade. Mas Deus está espalhando o mistério da piedade. Quem que é esse mistério da piedade? Aqui fala, aquele que foi manifestado na carne. Quem é esse que foi manifestado na carne? É Cristo. Foi justificado em espírito. Quem foi ele? É Cristo. Justificado no batismo. Justificado no monte da transfiguração. Justificado quando ressuscitou. Contemplado por anjos. Os anjos o viram na sua ressurreição. Pregado entre os gentios. Crido no mundo. Através do evangelho. E recebido na glória. Ué. Mas Cristo recebido na glória. A ascensão dele foi depois que foi contemplado por anjos na sua ressurreição. Antes de ser pregado entre os gentios. Só que aqui, Paulo fez isso propositadamente. Porque ele estava falando de Cristo. Até crido no mundo era Cristo. Mas de repente, recebido na glória. Ele estava falando da igreja agora. A igreja hoje. Juntamente com Cristo. Cristo foi o mistério da piedade. A encarnação de Cristo. Deus manifestado na carne. Mas hoje. O mistério da piedade. É a igreja. A igreja vai ser recebida na glória. No arrebatamento. E a igreja hoje. É Deus manifestado na carne. Cristo já não está mais na terra. Cristo está nos céus. Cristo vive em nós. Se alguém hoje quer ver Deus manifestado na carne. Ele tem que estar na igreja. Este é o mistério da piedade. Este é o resultado da vacina. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 1, 4. E no tempo de Apocalipse. No tempo do fim. Que é o que nós estamos vivendo hoje. Veja só. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que já de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Sete espíritos. Aqui não é mais só o espírito. São sete. São sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. É o espírito sete vezes intensificado. Essa vacina foi intensificada porque o vírus ficou mais forte. E essa vacina também foi intensificada. Agora capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo. Queridos irmãos. São sete tochas de fogo. Ou sete lâmpadas de fogo. Mas são sete tochas. Quem são essas sete tochas de fogo? São os sete espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes. Entre os anciãos de pé um cordeiro. Como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres. Bem como sete olhos. Que são os sete espíritos de Deus. Enviados por toda a terra. No capítulo 4, versículo 5. Fala que as sete tochas que estão diante do trono de Deus. São os sete espíritos de Deus. Aqui no capítulo 5, versículo 6. Fala que o cordeiro tinha sete olhos. E esses sete olhos são os sete espíritos de Deus. Ou seja, os sete espíritos de Deus. Por um lado são as tochas de fogo. E por outro lado são os sete olhos do cordeiro. E nós sabemos que esse cordeiro tinha olhos como chama de fogo. No capítulo 1. Ou seja, queridos irmãos. Todos os dias quando você vai diante do Senhor. Quando você contempla o Senhor. O Senhor olha para você com os seus sete olhos. E esses seus sete olhos. São sete tochas de fogo. Toda manhã quando você vai ver o Senhor. Ele te vacina. Com a sua vida. Ele te vacina com a sua palavra. E essa dose é sete vezes mais forte. São sete olhos. Que são sete tochas de fogo. Esse é o primeiro aspecto. Sete tochas de fogo para iluminar você. Para mostrar para você onde você foi contaminado. E você invoca o nome dele. Você se arrepende. Você pede perdão. Daí as sete tochas de fogo. São como sete lança-chamas. Sete lança-chamas. E vem ali. Entra em você. E queima tudo que é negativo. E mata todos os vírus que há. Não sobra um. Para contar a história. Eu preciso desse fogo. João Batista falou. Eu vos batizo com água. Mas aquele que vem após mim. Ele vos batizara com espírito e com fogo. É esse fogo aqui. Para queimar tudo que é negativo. Mas você precisa estar diante do Senhor. E olhar para os seus olhos. Com o rosto desvendado. Senhor estou aqui. Me ilumina Senhor. Com as sete tochas. Daí o Senhor me ilumina. Oh Senhor tenho aqui. Eu confesso o meu pecado. Eu confesso a minha injustiça. A minha debilidade. Daí o Senhor fala. Então. Abre o seu coração. Deixa eu entrar e limpar. Daí o Senhor. As sete tochas de fogo. Sete lança-chamas. Entram. E queimam tudo que tem de negativo. Mas para o outro lado. Também são sete olhos. Os sete olhos irmãos. São para a infusão do amor. O casal que está apaixonado. Quem não. Eu espero que tenha muitos casais. Depois de muitos anos de casado. Vocês continuam apaixonados. Quando o marido e a esposa. Olham os olhos um do outro. Antes de casar também. Vocês estão se conhecendo. E aquele amor. Quando você olha nos olhos um do outro. Você derrete. Né. Você derrete. Eu me lembro. Quando. Eu ia me. Ainda não tinha casado. Mas quando o Senhor colocou em mim o amor. Me apaixonei pela minha esposa. Eu tinha medo de olhar para os olhos dela. Porque quando eu olhava os olhos dela. Eu quase desmaiava. Desmaiava. Porque os olhos dela infundiam o amor. Nós precisamos olhar para os olhos. Do nosso Senhor. Ele. Para infundir o amor. Infundir o encorajamento. Infundir a perseverança. Infundir fé. Amor. E perseverança em nós. Esses são sete espíritos de Deus. Sete olhos do cordeiro. Por um lado. Para queimar tudo que é negativo. Matar todos os vírus. Ser essa vacina toda inclusiva. Por outro lado. Para infundir o amor. Infundir a fé. Infundir a esperança em nós. Louvado seja o Senhor.